Estes têm os dois 4 anos. Olha, Miguel, aquele cavalo da Carminho, acho que pode começar a fazer provas de 4 anos. Sim, está estável. Vê um bocadinho, está top na mão, está super estável. Eu vi no início e gostei. Está a andar bem a passe, está a andar bem a trota, a galope. Trabalhe um bocadinho que a gente já vai ver. Eu vou só ver este cavalo um bocadinho, que eu não o conheço. Anda bem a passe. Toca o cavalo um bocadinho atrás, quando está... Carminho, um bocadinho tocar atrás aí, atrás, não é? Ele tem uma mecânica um bocadinho assim para trás. Vai certinho. Eu vi o início aqui. Vai, vai. Nunca se pode deixar a andar demais para não ficar. Porque ele tem umas costas do bem. Toca o cavalo atrás um bocadinho, de vez em quando, Carminho. Só para ele se lembrar um bocadinho das pernas. Porque ele tem tendência a pôr ali uma perna mais para trás que outra. Calma, perna esquerda. Doce, pôr ali uma perna mais para trás. É. A tua mão está assim para o cavalo fechar. É. 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 Não achas que devia ter um bocadinho os tribos mais curtos? Os tribos um bocadinho mais curtos? Vejo um bocado a levantar-se. Sobretudo o pé esquerdo, os tribos esquerdo, que acho que está mais comprido que o direito. Olha, o estribos esquerdo não está mais comprido que o direito. Está. Porque vejo no trote levantado a tentar levantar-se de repente, não é? Não fica um bocadinho aflito fazer o trote levantado? Ou está fácil? Não? Está fácil? Parece-me um bocado... Parece-me estar aí... Não, não, isto fica muito... Não, isto fica com os joelhos de fora. Não, ele fica com os joelhos de fora. Põe só um, põe só um, só um. Mas eu vou deixá-lo deste lado só, espera aí. Acho que é só deste lado, deve ser por causa de montar todos os dias aqui por este lado. Está bem, é o Carminho. Pode ser que tenha esticado mais, não é? Eu tenho um bocadinho de tendência de fechar o pescoço, ter cuidado de toda... O gerir que faz com a rédea de fora, tem que continuar a sentir contacto na rédea de dentro. Se faz a meia paragem e ele solta a rédea de dentro é porque já está para trás de si e encolhe. É só porque quando estava a fazer o trote levantado, estava a vê-lo a levantar-se de rompão. É, é. É isso, assim está com a perna mais dobrada. É isso. Está melhor assim, sente-se melhor, assim, no trote mais sólido. Bem. Este está muito bem. Hã? Hã? Está muito acertinho, cá vai. Ah, está, está. E afina-se. Agora fiz ali um comentário e imediatamente ela afinou rápido. É, acho que há, pronto, ali a atitude é um bocadinho, pronto, um bocadinho curta, mas é o pescoço dele também não é. Dentro daquilo que ele é, porque se fazes mais, depois ele faz assim. Vai ser bom, exato. É isso mesmo. Portanto, aqui, aqui é o que é, o que temos tentado é conseguir mostrar a variação da silhueta, ou seja, daqui passar para mais comprido, para mostrar que é capaz de ir mais comprido. É isso. E agora avança a mão. É isso. Ora, aí está. Muito bem, hã? E depois contacto. Depois contacto normal. Depois contacto normal. Ora. Toca baratra. Muito bem. Muito bem. Muito bem, está. É isso. e depois perdes a estabilidade e aqui é o mesmo é não andar mais do que ele consegue empurrar mas já está a responder bem ali às ações da mão está muito estável é tal chatice se fosse avaliar a técnica estava top não os andamentos mas acho que pode aparecer e faz uma boa prova pela técnica o galop é bom é mais tentar estabilizar estabilizar a mão esquerda mais cotovelo junto ao corpo o seu cotovelo o cotovelo dele mais do corpo o cotovelo esquerdo é isso e rodar um bocadinho mais os dedos uns para os outros só mais isto olha mais isto é isso é isso é isso ele é direito ele é um bocadinho espalmado no galop tentar não se levantar através das rédeas rédeas mais curtas Ricardo vou tentar fazer umas transições ok caramimho um bocadinho fácil é um bocadinho galopo é um bocadinho galopo então galopo lá um bocadinho para eu ver o galopo é isso não é um bocadinho é isso é isso é isso é isso não é um bocadinho é isso eu tenho que fazer uma abenção O ponto onde tu estás no sentido de rolo é um padrinho apartado mais, porque tens de conseguir sair da tua zona de conforto para pôr o cavalo para olhar melhor o corpo, não é? Aí já, vai. Deixa eu avançar daí. A mancha é parte, que é aqui no doce. Descou-se curto também, não é? Deixa eu avançar, levanta a cabeça, levanta a cabeça, encontra o teu conforto, avança a mão. Olha, essa foi, pronto, não foi bonita, mas eu acho que a técnica é melhor, não é? Se tivesse, se ficasse no sentido, não deixasse de provação mais. Outra vez. Passa lá outra vez, outra vez. Menos mão, menos mão. Agora, como é que está a ir, não é? Vai ser oador. Agora, como é que está a ir? Está a ir, não é? Está a ir. Está a ir, não é? Está a ir, não é? Está a ir. Está a ir. Este chega a qualquer lado e ele, se aparece o Camiô e ele está a ir. Vai olhar teu Camiô. Eu acho que aquele... Estão ótimos, pá. Acho que aquilo não precisamos mover muito mais coisas, agora é andar para a frente. Eu acho que continuamente inserimos um bocadinho as espadas adentro, tivemos de inserir um bocadinho já as cidências à perna. Tudo o que é encurvações tem que ter aí o cuidado de ele não apertar lá dentro. E não andar demais, andar sempre no ritmo em que se tem o dor se a mexer e as pernas a vazar. Nem é reunião, nem é nada, é só mesmo ele estar conectado, não fugir das pernas. No fundo, os problemas são semelhantes, é o apertar o dor se a fugir das pernas. O outro há bocado tinha este. Tem, então engolou para muito a bala. Está super disponível, muda de ambiente e não sei o que, o bala está muito bom nisso.